O que é que é pessoal? Aqui é o Silvio, sejam bem-vindos a mais um vídeo, pois é, desta vez, WWE 2K15, mais um episódio, vamos continuar com a nossa série, com novidades épicas amigos, não saias daí porque vai haver novidades épicas neste episódio, em termos de intro, em termos de roupas, em termos de visão geral, eu disse que ias fazer, por isso é que este episódio demorou mais um bocadinho, o Silvio fez alterações, muitos de vocês, caralho, não vão gostar, muitos de vocês vão gostar, mas era preciso, é preciso renovar amigos, por isso espero um bom feedback, o último vídeo, passámos os 600 likes amigos, o que eu peço neste, é que pelo menos cheguemos aos 500 likes, não custa nada deixar aquele apoio, motiva o Silvio, motiva esta série a aparecer cada vez mais no canal, estamos tão perto do fim, vamos torná-la cada vez mais épica amigos, ok? Vamos embora, vamos começar, no último combate, no último episódio, derrotámos o Kane, derrotámos a Seth Rollins, começámos a subir ali na barra do Raw, estamos perto, perto, perto do fim, vamos ver, what's up? Vicky Guerrero diz que não tem nada para nós, esta semana, como é o costume, vamos ter que fazer um combate contra Justin Gabriel ou Fandango, já o tenho contra os dois, já trouxe os dois ao canal, neste momento, o mais importante para mim, talvez going to play less, but more fans will see, é que mais fãs nos vejam, por isso, um turn up match, contra o Fandango, é bem vindo amigos, temos a nossa, temos a nossa, manager, Bria Bella, go to match, vai haver entrada, e vamos ver o que é que dá, nova entrada, vamos ver, muito diferente daquilo que o Silvio, muitos de vocês dizem, entrou época, entrou época, mas o Silvio, decidiu fazer uma mudança radical, em termos de, temos ali uma tatuagem, como vocês podem notar, ali no peito do Silvio, e vamos ver o que é que dá, se vocês gostarem amigos, escrevam nos comentários, já sabem, é sempre difícil agradar a toda a gente, como vocês acharam, muitos de vocês, talvez não vão gostar. O próximo contato está preparado para um gol, fazendo o caminho para o ring, acompanhado por Bria Bella, do Portugão, o TIA Style, oh yeah! Oh yeah! Novo visual amigos! Nova entrada, novidades épicas do WWE no canal do Silves, espero que vocês gostem. Primeiro combate contra o John Fandango. E aproximando o ringue, Fandango. Vamos misturar as Coexy. Este é ele. Epic, epic, epic. Esta entrada é também do Fandango. Olha o seu estilo. Vamos embora. Não deixe a dança de Fandango te enganar. Agora que as mãos estão erradas, espere nada de negócio de Fandango. Você está certo, Cole? Ele realmente pode ir quando ele parar aquela dança estúpida. Boa! Outra vez! Yeah! Nice! Sunshine! E aqui! Toma liste! Mais uma vez! Toma! Spinebuster! Oh, Deus! Você ouve como a lega conecta? Oh, olha a emoção! Eu não posso esperar para ver o que o Fandango faz aqui! Oh, Deus! Ele está subindo a dança de Fandango que ele está subindo. Oh, a linha de feira! Oh, Deus! Olha isso, Cole! O Sunshine tem sido ótimo até agora! Oh, a linha de feira! O Sunshine está subindo a dança de Fandango. Ele tem deixado sempre um comentário. Sills, liga o sangue! Não vejo porque não. Se eu encontrar aqui... O sangue... Se calhar não é aqui, Sills. Deixa eu ver... Gameplay options... Blut! Exatamente! Está aqui, amigos! Enable or disable Blut! Mas não dá! Não dá para... Pelo menos aqui! Antes de entrar no jogo, deve ser no menu principal, amigos! Por isso... Fica prometido... Que no próximo episódio... Ou mesmo ainda neste... No intervalo deste... Dos dois combates... O Sunshine vai lá... E pôr o Blut! Não é que caja muito sangue na WWE, amigos! Mas de vez em quando... Há umas cabeças partidas! Eu não sei o quê... É interessante! O lance mais engraçado! É isso! Um esgato, Sills! Um... Subição vai ser aplicada aqui! O Glam-Slam-stretch! Oh, cara... Que quê? Há uma beleza! De vez em quando eu não fiz alterações! Oh, malveito! Estes prontos, pessoal! Estes prontos! Vou pôr-lo em meio! 2! Dentro da regra! Mas este não é um match de desqualificação! Talvez esteja tentando ficar desqualificado! E vamos voltar entre as roupas! Agora, voltar para a regra! Ele quase pegou a cabeça do Flamengo! Ele está colocando esses indicadores em dois gols! Oh, isso é devastador! Outro giro forte! Depois de todos esses gols para a cabeça, tenho a sensação de que o Supo estará na sua dieta para o futuro. O que vai fazer aqui? O que vai fazer aqui? Não é, amigos? É risco para perder o combate! Por causa destas brincadeiras! Mas eu gostava de dar-lhe de queimarreta, velhote! Olha, já não me safei! Oh, Deus! Oh, não! Oh! Neckbreaker, não é? Ah, Silvio, o árbitro levanta-se logo! A sério, o árbitro é ninja, não! Não! Não me safei! Oh! Que movimento em cima! Estou a encher a mal-se! Ui! Sério? Sério? O pandanho está maluco, vocês! Sério? Deixa-me! Ah, ah, ah! Ai, meu Deus! Está farto de bater, meu! Estou farto de aturar, já! Tumbe! Toma lá disto! Uma lá disto! Olha o árbitro, levanta-se logo! Oh, meu Deus! O que tu queres? 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 Toma lá disto! Levanta-se! Levanta-se, Silvio! 3! 3! Zez, eu acho que ele já não se levanta, se eu não levantar... Vai para dentro do vinho! 4! Toma isto! Toma lá disto! 5! E ele está indo para dentro do vinho! Quanto mais? Quanto mais você é capaz de pagar para ganhar este match? Isto é incrível! Olha o árbitro já se levanta, Zez! Acho... Acho isto normal! O que é que tu queres aqui, maluco? És maluco? Ou o quê? Estou bem cansado, eu! Ai, estou acerto no árbitro! Ai, estou acerto no árbitro! Estou acerto no árbitro! Ele tem ele! Estás muito alento, Fandango! Estás muito alento, Fandango! Órbitro de uma figa, meu! Ele te levanta-se logo, Zez! O que é que ele levanta-se logo, Zez? O que é que ele levanta-se logo? Não é como os outros WWE que nós dávamos, eles ficavam um bocadinho no chão, dava tempo de darmos com a marreta, brincarmos um pouco. Neste não, ele levanta-se logo, logo, logo! 1 1 Olhe! 2 Olhe isto! Ele está quase quase movendo! Não estou seguro de que ele possa voltar aos seus pés! Oh, não! Não assim! 1 2 1 2 6 7 7 7 8 8 8 9 8 9 9 9 10 10 8 9 10 10 9 10 10 11 10 12 11 12 11 12 11 12 12 13 12 12 A próxima contesta está preparada para um gol, fazendo o seu caminho para o ringe. Acompanhado pela Libra e Bela, do Portugão, a TIA Style! Oh yeah! Vamos embora! Sails in Action na Libra e Bela! Ela que ainda não tornei na Pessoal! Eu já sei, vocês disseram nos comentários! Houve um de vocês que me disse nos comentários! Você já vai dizer! E aproximando o ringue, de Washington, D.C., pesando 278 lbs. O animal... Batista! Batista! Obrigado! A entrada do Batista! Vamos ver o que é que dá. Como eu estava a dizer há bocadinho antes. Tem que comprar uma cena para a Bribella interagir com... E eu vou fazê-lo. Eu tenho é que ver qual é a cena que eu não me lembro, amigos. Eu tenho que ver nos comentários. Muita coisa. No próximo episódio provavelmente já terá a Bribella a interagir no rinc. Uma batalha de wills agora. Sério que deu no árbitro? No árbitro montou-se logo. Pro olho, eu estou virado para onde? Oh meu Deus! Oh meu Deus! A Suplex explosiva! Oh, vai para a Bribella! Oh, vai para o marido! A Sun Shine vem com um bom pão. E ele vai voltar para trás. Oh meu Deus! Oh meu Deus! Back Suplex! Não te levantes! Não te levantes! Porra, olha que roubo no pescoço. Estás maluco ou o quê? Ai, é que truque, velhote. Gote. Toma lá disto. Toma. Toma. Se fosse. Oh, Gote. He's got him. Boomba, na boca. And a batista, put in camp. Toma. Anda, entra dentro do ring. Entra dentro do ring que ele vai já ver o que é bom para a tosse. Ui, falhei. Será que roubo no pescoço? Falhei isso de signatura. Oh, Gote. Para que choriço. He anticipated that move perfectly. We might be seeing the beginning to the end. Yeah. Signature. Boom. GTS. Oh, my God. Oh, God. Move, move, move. Yeah. Boom. Ah, key. Oh, oh, my God. Ah, key. Oh, oh. Blue, tal, zez. Será que vamos acabar com a batista? Two, three. Yeah. Winner by way of pinfall. Yes. Grande combate, Sils versus Batista. Não acho, amigos. Pow. Blue, tal. What the hell? It's the Shield. Oh, God. Oh, God. Seth Rollins, Dan Ambrose, Drummer Reigns. Quando eles ainda estavam juntos, quando eles ainda eram Shields, acho que era uma opção. Yeah, it's difficult to keep your eye on any one of them. Let all, all the three of them at the same time. Oh, look out! What are they doing? Oh, this is not going to be good. Oh, my God. Eu vou-me vingar. Vou-me vingar. Vou-me vingar, assim. Quem sabe porquê eles atacaram, amigo. Oh, my God. Que forma é épica de terminar o episódio? Não acham? Que forma é épica de terminar o episódio? Eles atacaram e sabem que a vingança se serve no prato, amigos. Amazing. E agora? E agora, pergunto eu. Será que eles me vão dar a vingança? Até que se gera as mãos, né, Belhote? Oh, my God. Que épico episódio. Mais um. Não podia ser de outra forma, amigos. Conto com o vosso like. Já sabem. 500 likes. Pelo menos, amigos. Vamos embora. Dar aquele apoio. Vamos tentar bater os 500 likes. No último vídeo chegámos aos 600. Como eu já tinha dito no início. Amigos. Hashtag Shield. Hashtag Shield. Não só porque aparece a cena do Shield na minha intro. Que não tem nada a ver com estes 3 malucos. Que é o Shield. É Shield tipo de escudo. É uma imagem bonita. Parece uns 3 lobos. E que... Que... Que enticam estes 3 malucos. Vamos ver se conseguem desdar a volta. Por isso já sabem. Hashtag Shield. E conto com vocês. Porque isto sem vocês não tem graça nenhuma. Até à próxima. E fui. Fui.